Cadê o gritinho aí? Eu já tentei falar com você por tantas vezes Vivo contando as horas pra me ver, sair dessa solidão Eu sonho com você todos os dias e todos os meses Meu coração já vive estacionado nas esquinas da paixão Mas você sempre está fora de área E eu aqui fazendo um papel de otária Liga pra mim, vê se lhe dá um sinal Será que a sua linha tá quebrada? Ou você ativou o desenho de chamada? Liga pra mim, vê se lhe dá um sinal Meu amor, não é nada disso que você tá pensando Eu não escutei o celular tocando Você sabe muito bem que eu te amo Meu amor, não me vem com essa linha quebrada Eu não ativei o desvio de chamada Você sabe muito bem que eu te amo Eu já tentei falar com você por tantas vezes Vivo contando as horas pra me ver, sair dessa solidão Eu sonho com você todos os dias e todos os meses Meu coração já vive estacionado nas esquinas da paixão Mas você sempre está fora de área E eu aqui fazendo um papel de otária Liga pra mim, vê se lhe dá um sinal Será que a sua linha tá quebrada? Ou você ativou o desenho de chamada? Liga pra mim, vê se lhe dá um sinal Meu amor, não é nada disso que você tá pensando Eu não escutei o celular tocando Você sabe muito bem que eu te amo Meu amor, não me vem com essa linha quebrada Eu não ativei o desvio de chamada Você sabe muito bem que eu te amo Meu amor, não é nada disso que você tá pensando Eu não escutei o celular tocando Você sabe muito bem que eu te amo Meu amor, não me vem com essa linha quebrada Eu não ativei o desvio de chamada Você sabe muito bem que eu te amo Desenvolvimento Desenvolvimento Sucesso Liga pra mim E você faz barulho!